A CIDADE NO BRASIL Aqui estou Senhor, esperando-te Hasta que regreses por mim outra vez Eu sei muito bem Senhor, que a tua palavra é muito fiel E até que regreses, eu te esperarei Porque eu sei que tu volverás por mim E em tua mansão eu reinaré Eu sei muito bem que tu volverás por mim E em tua mansão eu reinaré A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Senhor, que a tua palavra é muito fiel E até que regreses eu te esperarei Porque eu sei que tu volverás por mim E em tua mansão eu reinaré Porque eu sei que tu volverás por mim E em tua mansão eu reinaré Eu sei muito bem que tu volverás por mim E em tua mansão eu reinaré Legenda Adriana Zanotto